O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus Naquele tempo disse Jesus Em verdade, em verdade vos digo Quem não entra no redio das ovelhas pela porta Mas sobe por outro lugar É ladrão e assaltante Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora E depois de fazer sair todas as que são suas Caminha a sua frente e as ovelhas o seguem Porque conhecem a sua voz Mas não seguem um estranho Antes fogem dele Porque não conhecem a voz dos estranhos Jesus contou-lhes esta parábola Mas eles não entenderam o que ele queria dizer Então Jesus continuou Em verdade, em verdade vos digo Eu sou a porta das ovelhas Todos aqueles que vieram antes de mim São ladrões e assaltantes Mas as ovelhas não os escutaram Eu sou a porta Quem entrar por mim será salvo Entrará e sairá e encontrará pastagem O ladrão só vem para roubar, matar e destruir Eu vim para que tenham vida E a tenham em abundância Palavra da salvação Meus queridos irmãos e irmãs Hoje celebramos 521 anos Do dia em que foi celebrada a primeira missa no Brasil Por isso uma grande ação de graças e louvor a Deus Porque há 521 anos No domingo da primeira missa Nesse país que recebeu então o nome de terra de Vera Cruz A terra da verdadeira cruz Então nós nesse santo sacrifício Nos unimos espiritualmente Aquele ato de 521 anos atrás Missa cantada pelo Frei Henrique de Coimbra Acompanhada pelos outros padres Que estavam presentes Na frota de Na armada de Cabral Eram mais de 1500 Homens Na frota de Cabral Vários padres Presentes E a missa Foi acompanhada por uns 200 Índios Curiosamente Seguindo Toda aquela cerimônia A missa de hoje Nós recordamos E celebramos A memória também De um grande santo Dos tempos modernos São Rafael Arnais Baron São Rafael Nasceu em 1911 E morreu em 1938 Viveu apenas 27 anos de idade Mas Segundo o padre Antônio O Frei Antônio Roio Marim Que é um grande especialista em coisas da vida mística Ele diz São Rafael foi um dos maiores místicos do século XX Quem foi esse jovem Que morreu com 27 anos Ele foi monge trapista Mas dizer que São Rafael foi monge trapista É dizer pouco Porque na verdade Ele Entrou na trapa Com Pouco mais de 22 anos Para 23 anos de idade E Pôde viver muito pouco Tempo Dentro do mosteiro Ao todo Se nós juntarmos Todo o tempo Que São Rafael Viveu dentro da trapa Vai dar somente Um ano e sete meses Ou seja Muito pouco tempo Então na verdade São Rafael Mais do que um exemplo De trapista Embora a alma dele Seja Profundamente Trapista Para quem não sabe O que é um trapista Trapista A trapa É um mosteiro Beneditino Os Beneditinos Foram reformados Na época de São Bernardo De Claraval E Receberam o nome De cistercienses Mas Seguem a regra De São Bento Cistercienses E os cistercienses Que queriam Uma vida Mais radical Ainda Foram reformados E Receberam o nome De trapistas São os cistercienses Da estrita observância É uma ordem Monástica Muito Rigorosa Porque vivem O mais absoluto Silêncio Eles até Para não Prejudicar O silêncio Para guardar Um silêncio Rigorosíssimo Eles Desenvolveram Até Uma pequena Linguagem De sinais Para não Precisar Nem pronunciar Palavra Ao comunicar Pequenas coisas Durante o trabalho Vamos supor Durante o trabalho Estão todos lá Concentrados Trabalhando Com o espírito Elevado Para Deus Eles tem que fazer Sinais Para não Quebrar o silêncio Vivem Sempre Penitências Acordam As duas horas Da manhã Assim Uma vida Realmente Voltada Para Deus Enfim São Rafael Quis viver Essa vida Monástica No entanto Ele Com quatro meses De mosteiro Desenvolveu Uma forma Bastante grave De diabetes Tão grave Que em Vinte e quatro Dias Perdão Em oito dias Ele perdeu Vinte e quatro Quilos Uma coisa Assustadora Ele saiu do mosteiro O abade Entregou Ele para a família E permitiu Que ele levasse O hábito De noviço Para que ele fosse Vestido No caixão Com o hábito De monge Porque todo mundo Esperava que iria morrer Não ia ter jeito ali No entanto Rafael se recobrou E ele ainda Nessas suas peripécias De saúde Entrou no mosteiro De novo Saiu outra vez Entrou de novo Saiu Enfim Ele entrou no mosteiro Quatro vezes Para resumir Uma longa história Mas durante Esse seu tempo A grandeza De São Rafael Está no fato De ele guardar Sempre A alegria Um grande Sofrimento interior Mas uma profunda Alegria De estar fazendo A vontade De Deus Em tudo Conformidade Com a vontade De Deus E é exatamente Nisso Meus queridos Que consiste A santidade Que consiste O amor O que santifica Uma pessoa É o amor Sim Mas o que é Amar Jesus O que é Amar Deus Amar Deus É fazer Com que a nossa Vontade Em tudo Seja conformada Seja moldada Com a vontade De Deus São Rafael É um exemplo Luminoso De jovem Morreu com 27 anos Que viveu Heroicamente E quando eu digo Heroicamente Aqui não estou falando De um esforço humano Estou falando De uma obra Do Espírito Santo No coração Viveu divinamente A palavra Mais correta A conformidade Com a vontade De Deus Ele entrou Na trapa No auge Do esplendor De sua juventude Com 22 Para 23 anos De idade Ele era um jovem Sadio Belo Todo mundo Atesta isso Os familiares As pessoas Era bonito Elegante Um homem Fino Cheio de Dotes Grande artista Pintor Estudante Estudante de arquitetura Estudante de arquitetura Muito bem Sucedido Em Madrid Ele também Tocava violino Tinha Um bom humor Uma jovialidade Maravilhosa Não é A todo momento Fazendo Pequenas piadas Alegrando a todos Mas dentro Do seu coração Aquela vontade De ser de Deus E ser somente De Deus Ele renuncia A tudo Seus hábitos Elegantes Para entrar Na trapa E viver Uma vida Pobre Silenciosa De trabalho Manual Trabalho De agricultor Para se conformar Ao coração De Jesus Quando ele Quatro meses Depois Volta Para casa Doente Sem poder Viver o seu sonho De monge Trapista Ele Já mostrando O grande grau De santidade No qual ele Se encontrava Ele olha Para a mãe E diz Eu me despedi De vocês Eis-me aqui De volta Deus Assim o quer E com grande Sofrimento interior Vivia a alegria De se conformar Com a vontade De Cristo Isto é amor Amor É mudar A nossa vontade E querer O que Deus Quer Querer em tudo O que Deus Quer São Rafael É exemplo luminoso É um farol Para dizer a nós Para dizer a mim Para dizer a você Nós que vivemos No mundo Nós que estamos No mundo Podemos ser Santos Como os grandes Monges Foram santos Porque Rafael Foi santo Com coração Monástico Mas vivia No mundo Ele Que se conformava A vontade de Deus Na sua doença Via Aquilo que Nosso Senhor Queria E via que A sua vontade Tinha que ceder No seu último diário Que é intitulado Deus e minha alma Ele diz assim Ele que desejava Tanto ser Monge E viver a regra De São Bento Ele diz Eu jamais poderei Viver a regra Não tinha saúde Não conseguia Eu jamais irei Emitir os votos Religiosos Deus não quer E quem seria louco De querer O que Deus não quer Quem seria louco De querer O que Deus não quer Tal era o amor De Rafael Por Jesus Que ele diz Sempre nesse Seu último diário Que Ele Olhando para o coração De Jesus Vê que Jesus Morreria de desgosto Se descobrisse Que ele ama Alguma coisa Mais do que A Jesus Jesus morreria De desgosto Se descobrisse Que no meu coração Eu amo Alguma coisa Mais do que Jesus Mais do que Jesus Meus queridos É um santo Novo Para muitos De vocês Que vocês nunca Ouviram falar Mas é um santo Dos tempos modernos Um grande Místico Um grande santo Que pode ser Nosso grande amigo Hoje celebramos O dia da morte Bem-aventurada Desse jovem De 27 anos Que morreu de diabetes Num atrapa Num mosteiro Da Espanha Mas que está aqui Conosco Para apaixonar O nosso coração Por Jesus Querer O que Jesus Quer Quem seria Louco De querer O que Deus Não quer Em tudo Se conformar Com a vontade De Deus Essa é A santidade Para a gente Ter uma Na imaginação Uma imagem Para entender O que quer dizer isso Nós poderíamos dizer Assim Que a caridade O amor Essa conformação Com a vontade De Cristo É como se você Tivesse Uma dessas massinhas De modelar Que as crianças Brincam E você tem Um carimbo Que põe A forma Naquela massa Se você Pegar Esse carimbo E tocar Na massa Bem de leve Você pode fazer Aquilo mil vezes A massa Vai ficar Ainda Sem o formato Sem o formato Do carimbo Não adianta Nada Esse é o nosso Amor Froxo Você pode vir A missa Todos os dias Mas sem Mas sem aquela vontade Sem aquela Aquele ato Decisivo De dizer Eu quero fazer O que Deus Quer Eu quero a vontade De Jesus Você pode só dizer Ah eu vou a missa Eu amo Jesus Mas esse ato Mas esse ato De amor É um ato Froxo É um ato Daquele carimbo Que só Trisca Na massinha De modelar Só rela Bem de levezinho Mas se você Fizer um ato De amor Intenso Se você Pega aquele carimbo E força Na massa A massa Ela adquire O formato Do carimbo É uma imagem Da nossa Vontade Que deve ser Modelada Com a vontade De Cristo O carimbo É a vontade De Cristo A massa De modelar É o nosso coração Se você Faz atos Froxos De modelar O seu coração A vontade De nosso Senhor O seu coração Nunca vai ser Igual ao de Cristo Nunca vai ser Como disse São Rafael Mas se você Faz atos Intensos De caridade Atos De verdadeiramente Querer se Conformar Essa é a forma Por isso que eu usei O carimbo Pegar a forma De você Se conformar Com a vontade De Cristo Então você Será santo E será Rapidamente santo E será santo Como Cristo É santo Porque assim É que são os santos Da igreja Não é? Nós Então Nos colocamos Diante de Deus Pedindo Essa graça Para assumirmos Para assumirmos A nossa vocação Nós que somos Filhos da terra Da Vera Cruz Nesses 521 anos Da primeira missa No Brasil Nos aproximamos Do altar Onde a vontade Caridosa e amorosa De Cristo Se manifestou No Calvário Para nos conformarmos Con Formar Formar Nossa vontade Na mesma forma Da vontade De nosso Senhor De nosso Senhor Marado Marado Amém.